Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês duas lindas florações de suculentas que eu estou aguardando há bastante tempo aqui no jardim. Também vou mostrar para vocês como eu estou cuidando das novas cutíferas que não gostam de frio e também vou mostrar para vocês algumas atualizações de novas replantes aqui no jardim. Então, pessoal, eu quero mostrar para vocês hoje uma surpresa linda aqui no jardim. É uma suculenta que floriu pela primeira vez. Na verdade, tem duas suculentas que floriram pela primeira vez, mas a que eu estava mais na expectativa é a Jade. Eu fui olhar ela e disse, nossa, eu não acredito. Estava cheio de flores lindas. Vou mostrar para vocês. São as mais antiguinhas que eu tenho aqui no jardim. Tem uma que até tem um vídeo aqui no canal de quando eu fiz mudinhas dela. Esta daqui já até abriu as flores dela. Olha que coisa mais linda que está essa Jade. Olha a florzinha dela como é delicadinha. Olha se não, uma surpresa maravilhosa. E vocês aí? Já tinham visto a floração da Jade? Não é mesmo uma lindeza? E a Jade de vocês aí já deu flores? Eu não sabia que a flor da Jade era assim tão delicadinha. Achava que ela dava uma haste floral bem grande. A haste floral dela é bem pequenininha. Ela é bem delicadinha. E essa daqui não deu muitas. Não tem muitos botãozinhos de hastes floral aqui. Eu acho que só tem aquele ali, mas eu tenho uma outra Jade que está aqui do ladinho, que ela tem mais. Essa aqui só foi essa daqui que deu mesmo. Mas eu já fiquei muito feliz. Olha que gracinha. Eu vou mostrar para vocês a outra Jade que tem mais pontinhos de flores, que é essa daqui. Deixa eu abrir aqui para vocês verem o canteiro que eu fiz poda. Precisa ainda pegar mais sol. Esse canto aqui agora, outono e inverno, não pega sol. Vai ser só na primavera e verão. Aqui está o outro canteiro. Nessa Jade aqui está pegando mais sol. Eu acho que é por isso que ela deu mais pontinhos de flores. Olha que lindo aqui está o tronco dessa Jade. Está uma mini árvore. Aqui deu mais pontinhos de flores. Só que ela não abriu toda ainda. Ali tem mais um pontinho. Deixa eu ver se eu acho mais. Aqui tem mais um pontinho pequenininho, que aqui está pegando mais sol. Acredito que é por isso. Aqui tem mais um pontinho. Vai ficar linda quando ela estiver toda cheinha de flores. Olha, tem vários pontinhos. Deixa eu ver se eu acho mais. Então, essa daqui tem cinco. Tem cinco anos. Eu acho que é cinco anos. A outra deve ter uns quatro, mas ela deu flores junto. Olha se não é uma gracinha. Eu fiquei muito feliz quando eu vi esses pontinhos de flores aqui na minha Jade. Eu estava esperando, estava aguardando essa floração já tem anos. E para mim foi assim uma surpresa maravilhosa. Aqui hoje está um dia lindo. Esquentou bastante. Mas tem feito bastante frio também. Coloquei aqui naquele cantinho lá as minhas frutíferas. As minhas frutíferas raras, que não gostam de frio. Fiz uma estufinha aqui. Eu coloquei o plástico filme em volta. Para ficar bem quentinho no meio. E aí não entra frio para elas. Por enquanto está tudo ok. As folhas ainda estão bem verdinhas. Essa aqui é a caju. Tem o caju. Tem o caju anão também. E tem essa outra aqui, que é o rambutã. Que é uma fruta também que não gosta de frio. Estou fazendo assim para depois eu colocar elas no chão. Mas acho que vou deixar algum tempo elas no vaso. Para passar por alguns invernos ainda. Para mim não perder. Porque a muda está muito linda. E nesse canto aqui tem mais uma outra suculenta também. Que eu estava louca para ver a sua floração. Que é essa aqui. A Vivienne. A Calanchoy Vivienne. Olha o tamanho da haste floral dessa suculenta. Enorme. Ainda não abriu as flores. Mas já dá para ver que elas são amarelinhas. Vou ter que escorar essa haste aqui. Para não quebrar. Pensa na suculenta de fácil cultivo. Essa Vivienne. Dá um monte de mudinhas. A gente faz a poda e ela dá um monte de brotações. E a coloração da folha então é muito bonita. Está gigantona. Ela vai dando um monte de brotinhos. Isso aqui são tudo bebezinhos. Que vão dando das podas. A gente poda e vai dando um monte de bebezinho. E olha a cor dessa Calanchoy Vivienne. Olha se não vale a pena a gente cultivar essas lindezas no jardim. Aqui tem várias mudinhas da Calanchoy Vivienne. Toda essa parte que está avermelhadinha é a Calanchoy Vivienne. E olha que colorido mais lindo. Para vocês verem como ela se propaga rápido no jardim. Aqui nesse cantinho eu já quero aproveitar e mostrar para vocês que eu fiz a poda da minha Jade pendente. Estava muito comprida e ela estava morrendo. Então eu fiz a poda e peguei as partes das pontas onde estão mais verdinhas. E troquei o substrato também porque estava todo cheio de raiz. Ela está bem bonita. Já tem uma semana que eu fiz esse processo. Agora é só aguardar, molhar quando o substrato estiver seco. Mas ela está bem bonita. Aqui ela já está pegando sol. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem deixar aqui nos comentários. E se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o seu joinha. E se você ainda não é inscrito aqui no Jardim da Marisal, se inscrevam e sejam sempre todos muito bem-vindos. E o meu pé de bergamota focando e carregadinho. Quero deixar um grande abraço a todos vocês e fiquem todos na paz. E aí E aí Obrigado.